Zopa aqui! Não marque bobeira não Mas se ele vê uma baleia Morre de medo Ele é o dono do lugar Mas é a baleia que come o seu jantar É a baleia que come o seu jantar Saiam todos da água O bicho é perigoso Tem faro de cachorro Barbatana de avião Saiam todos da água O bicho é perigoso Tem faro de cachorro Barbatana de avião Lá vem o tubarão O rei dos oceanos Com ele é preciso atenção Não marque bobeira não Mas se ele vê uma baleia Morre de medo Ele é o dono do lugar Mas é a baleia que come o seu jantar É a baleia que come o seu jantar Olha o tubarão! É a baleia que come o seu jantar É a baleia que come o seu jantar É a baleia que come o seu jantar É a baleia que come o seu jantar